O governo da CIA continua a desenvolver o programa Escola Bauma na área rural. O governo da CIA continua a desenvolver o programa Escolar Bauma na área rural. O governo da CIA continua a desenvolver o programa Escolar Bauma, o governo da CIA, a bureaucracy element visiting Trung Human SARAH e aphasia bauma na área rural. O governo da CIA continua a desenvolver o programa Escolar Bauma na área rural. Além do Diretor da Educação do Município, o Ministro da Educação, também continua o programa Escola Bauma. O programa é realizado o serviço municipal, o nosso esforço, mas o esforço é muito com o presidente da autoridade, o administrador do posto, o nosso esforço é muito com a direção do ministério, Direção Geral da Educação e Ensino, Direção Nacional Pré-Escolar. O nosso esforço é mais que o tempo limitado. Hoje o Ministro da Educação diz que o programa é para o Fulano Rua antes do início do ano letivo. Então o programa é para o Fulano Rua antes do início do ano letivo. Formação do programa Bauma, o Fulano de Zembro é o Fulano de Zaneiro, e o facilitador do Facilitador, Obrigado.